A cidade de Muqui, no interior do Espírito Santo, se transformou num grande palco para as atrações do Festival de Cinema. O evento agitou os moradores do local. O Festival de Cinema de Muqui, que na verdade é o Festival de Cinema e TV do interior, é um festival que na verdade é um movimento cultural, que quer trazer para o interior não só o cinema, mas também um movimento com ações literárias, ações envolvendo ações sociais, culturais, enfim, um movimento que integra também atividades musicais, como shows musicais. Gente criativa marca presença no festival. Esta é Dora, estilista de bicicletas. Radicada no Espírito Santo, ela agora programa o seu retorno ao Nordeste, através do seu trabalho. O que eu quis mostrar nesse trabalho é o que? A busca do meu passado e o que eu encontrei no momento presente. Então é o que você pode ir lá no Ceará hoje e você vai encontrar. Então a proposta é você fazer uma viagem para o Ceará, nesse momento agora. Você montar nas bicicletas, ouvir a trilha sonora de cada uma delas e olhar as paisagens que eu proponho aqui, mistura de artesanato, para você fazer uma viagem interior para o Ceará. As crianças e jovens aqui da cidade de Muqui têm um papel muito importante durante o Festival de Cinema da Cidade. Eles desenvolvem e apresentam em praça pública os inventos baseados em contação de histórias e filmes que eles assistiram durante o evento. Esta mostra reflete a pesquisa dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Muqui. A gente entendeu que a ação junto às escolas do município, elas vinham a somar com a temática desse ano, que é o que te faz voar? Invenção e imaginação no universo do interior. E já que o festival tem como esse tema e como esse nome, o FECIM, com esse índio que é de interior, de integração, de invenção, a gente achou que era muito importante trazer essa integração com as escolas para dentro do teatro, para esse envolvimento com as escolas. Nossas crianças puderam vivenciar mais uma vez essa cultura maravilhosa. E é muito gratificante porque eles estão trabalhando com muita vontade, com muito empenho e dedicando ao máximo para mostrar o que eles têm de melhor. Como nem só da Tela Grande vive o Festival de Cinema, a programação mais esperada está no final do evento. O ponto alto do festival no final de semana são as mostras competitivas de curtas-metragens aqui no teatro, o lançamento do filme de longa-metragem Entre Turnos, aqui no Teatro Neném Paiva, além dos shows musicais aqui na praça. Além como outras atividades também, como o passeio de bicicleta à moda antiga pelo sítio histórico de Muqui e muitas outras oficinas, bate-papos, encontros de reflexão aqui em Muqui.